A gente viu o que está aqui. A gente viu o que está aqui. Triste. Eu prometo que o que está aqui no meu casamento. A gente viu o que está aqui. A gente viu o que está aqui. O que está aqui? O que está aqui? E aí E aí E aí E aí Não me esqueça! Não me esqueça! Não me esqueça! Isso é borruga! Arraria essa borruga! Não me esqueça! Não... Não... Agora sim... Se esquece! Não se esquece! Não... Amém. 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 Amém.